Pra apaixonar seu coração Ontem vi você beijando um outro cara Me segurei pra não ficar na cara Que eu tava com ciúme de você Eu sei que a gente agora já não tem mais nada Mas é difícil de te ver com outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu desconheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Falando a minha cara, desolando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Falando a minha cara, desolando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim Ontem vi você beijando um outro cara Me segurei pra não ficar na cara Que eu tava com ciúmes de você Sei que a gente agora já não tem mais nada Mas é difícil de te ver com outro Beijando sua boca Usando aquela roupa que eu desconheci Parece que queria até me provocar O teu perfume até pude sentir Não aguentei ficar naquele bar E hoje resolvi te procurar Eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Falando a minha cara, desolando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, desolhando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Fala na minha cara, desolhando aqui pra mim Da minha parte você sabe que tá muito ruim Eu aposto, eu duvido se já me esqueceu Se o beijo daquele cara é melhor que o meu Falando a minha cara, desolando aqui pra mim Da minha parte você sabe, tá muito ruim Tá muito ruim